Começar do zero é uma coisa muito difícil, não é que é difícil, é uma coisa meio chata, né? Eu me sinto maravilhado, cara, ter aprendido aí com você. Eu não tinha contrabaixo, peguei emprestado o contrabaixo. Falei, em três meses é impossível a pessoa aprender, né, meu? Aí eu falei, não, eu vou, eu vou, meu, eu me arrependo, cara. Os seus vídeos que você passa, mesmo que seja assim, que você não gosta de prolongar, meu, mas o que você explicaria em dez, sete minutos, cara, dá pra entender tudo. A pessoa não aprende se ela não quiser, se ela não quiser. Porque, meu, quem não tocava nada, meu, não tocava nada, não sabia nada. Então, tipo assim, eu acho que meu desempenho, assim, pra mim, eu daria uma nota oito aí pra mim, vai. Por não tocar nada, né, não saber de nada e saber alguma coisa hoje, entendeu? Sim, né, não sei. Música